é eu tô vendendo esse flex né aquela luz de iluminação que usava nas filmadoras mais antigas também tem outras utilidades né no entanto trata-se de um flex usado sem garantia pois eu não sei como testá-lo porque eu não tenho a câmera para testar ele portanto fica aí a critério de cada um se arrisca na compra ou não porque eu não dou garantia por isso eu vendendo baratinho mesmo a desocupar espaço tem que a bolsinha bonitinho que tal ideal para quem já tem um né cara e tem que ter outro para mesclar peças enfim fazer experiências ou qualquer outro tipo de coisa é não tem garantia por isso vendendo baratinho ok vamos lá é um hvl s3d né iluminação aí pra pra vídeo e tal né você colocava na câmera e ligava a iluminação aqui tá é made in japan o estado de conservação dele é muito bacana né pouco arranhado e tal né tá bem inteirinho mas eu não tenho como testar então portanto não pode dizer se está funcionando ou não fica aí a critério de cada um tem a bolsinha dele aqui que vai acompanhar o mesmo ok baratinho aí para desocupar espaço até mais